Depois de ter sido baleado, durante uma troca de tiros com policiais, foi um corre-corre, sobrevoa a Cauã, chega a polícia, viatura da Seatu, vai e corre. Um foi preso, o outro morreu, foi isso, olha aí, isso na tarde, no bairro do Bessa. Olha essa cena, vai. Era esse o veículo utilizado pela dupla que praticava assaltos na orla do Cabo Branco na tarde deste domingo. Os dois criminosos assaltaram três jovens que estavam na porta de um prédio e em seguida fugiram com destino ignorado. A polícia foi acionada e através do rastreador do celular de uma das vítimas, conseguiu localizar a dupla. Foi aí que iniciou uma intensa perseguição. Os bandidos revidaram a abordagem policial, disparando contra os PMs. A polícia também revidou e acabou iniciando uma troca de tiros. Um dos bandidos foi atingido pelos tiros, encaminhado para o Hospital de Trauma de João Pessoa, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. O outro suspeito foi trazido aqui para a central de polícia e apresentado na delegacia de homicídios. Eu e mais dois amigos, nós estávamos andando de bicicleta e fomos no prédio do nosso outro amigo para ele andar com a gente também. Aí quando a gente parou embaixo do prédio dele, lá no Cabo Branco para esperar, aí um carro parou do nosso lado, um anda preto, parou do nosso lado e tinha um cara dirigindo e um cara atrás. Mas aí o cara que estava atrás abriu a porta e botou uma arma, apontou uma arma para a gente e pediu os celulares. Aí eu e outro amigo meu estavam com o celular e o terceiro amigo não estavam. Aí eles até ficaram meio irritados com o terceiro que não estava com o celular, mas pegaram os celulares e foram embora. Eles foram agressivos com vocês? Foram, ficaram bem enxateados com o terceiro que não estava com o celular, ficaram bem irritados. Bom, o celular não estava dizendo que não estava e eles reclamando muito, mas aí acabou que eles foram embora. Foi passado pelo CIOP uma informação de que tinha visto um assalto na orla de Cabo Branco a umas três vítimas. As guarnições foram ao local, pegaram as informações do veículo e dos suspeitos e todas as guarnições da CEATU começaram em piscar rondas na área da CEATU em busca desse veículo. A guarnição do Cabo J. Marcelo, com a nunagem do Figueiredo, visualizou um veículo com essa característica e começou uma perseguição, olha mesmo. Coitado da ordem de parada, os meninos reagiram e houve troca de escudo para a guarnição. Olha aí, o suspeito detido, o diálogo com a agente policial aí, com a autoridade policial aqui, o suspeito detido, o diálogo com a autoridade policial aqui na tela, aqui naquilo, ó. É impressão minha, deixa eu ir para aquela lá de Josemar lá, eu estou lá de Josemar lá, é impressão minha ou a Poiva de semana passada para essa, parece que, olha, a Poiva, a Poiva, estou lá no centro agora, é impressão minha ou não? Hein? De semana passada para, não ia ser agora? Hein, mudou, foi? Eita lasqueira. Não ia ser, de semana passada a Poiva comeu no centro, é impressão minha ou não, tá? Ou um grupo, um grupo suspeito de furtar.